E agora nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas, que é sobre clareamento dental. E a pergunta é o seguinte, como pode ser feito o clareamento dental e se há alguma contra-indicação? Bom dia, doutor Eduardo! Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se Ivisário Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta! Respondendo então a pergunta da telespectadora O clareamento em princípio está indicado para todos os adultos e adultos jovens Obviamente que não se deve proceder o clareamento em crianças e adolescentes Exatamente porque ainda não cumpriram a fase de crescimento ósseo Não cumpriram completamente a fase de substituição de dentes Bem como a erupção completa dos dentes Considerando então a parcela da população de adultos jovens ou adultos O clareamento está indicado, essencialmente indicado, para devolver ao paciente uma característica de cor mais apropriada ao sorriso Uma cor clara, evitando a presença de dentes manchados Em decorrência do fato de que manchas podem acontecer com o passar do tempo Seja pelo próprio envelhecimento do dente Que leva a uma alteração de cor da dentição Bem como para homogeneizar a estética relacionada a dentes que tenham diferentes características de cor Então, num primeiro momento, o clareamento é indicado para todos aqueles que têm modificação de cor E que desejam, portanto, os dentes claros Por sua vez, se essa alteração de cor estiver fundamentada, por exemplo, no uso anterior de antibiótico Determinados antibióticos, como tetraciclina, quando utilizados na fase de formação dental Geram manchamento nos dentes permanentes E esses manchamentos são quase sempre resistentes ao clareamento Considerando então que é possível fazer o clareamento, ele acontece de duas formas Ele pode acontecer no ambiente de consultório, através do uso de gés específicos Para uso de consultório odontológico Quase sempre em sessões de 20, 30 ou 40 minutos E também poderá ser feito, de maneira paralela ou não, o clareamento caseiro Aquele que é feito com moldeira, que o paciente leva para casa uma moldeira e gés E pode fazer o clareamento em casa Qualquer que seja a opção, é importante ressaltar que o clareamento deve ser feito em ambiente de consultório odontológico Para que o paciente tenha total controle do procedimento e a sua segurança e saúde sejam preservadas